Tem gente que carrega o dom, desfalha o amor Tem gente que não perde o tom, que guarda rancor Tem gente que se desespera, gente que não quer seguir E aquelas que até nada sentem, não sabem que o vento pode mudar Tem gente que é poesia, desenha com lápis de cor Que gira na roda gigante, que come uma maçã do amor Tem gente que só quer sonhar, e ser feliz a vida inteira E eu querendo ter você Vem voar comigo, vem fazer sentido Nas suas asas serei anjo, no seu abraço nosso lar Vem cantar comigo, vem ser meu abrigo Nos seus braços me arranjo, no seu corpo vou morar É só você chegar Tem gente que machuca a gente, com um beijo, uma flor Que acham que é pra vida inteira, se entregam sem medo da dor Tem gente que quer ser o mar Tem gente que quer ser o mar Sai cantando pela chuva, e eu querendo ser você Vem voar comigo, vem fazer sentido Vem voar comigo, vem fazer sentido Nas suas asas serei anjo, no seu abraço nosso lar Vem cantar comigo, vem ser meu abrigo Nos seus braços me arranjo, no seu corpo vou morar É só você chegar Amém Amém